Eu acho que há aqui dois planos de análise, o plano do real, daquilo que hoje é a relação da técnica com o corpo e o plano da análise simbólica, digamos, da nossa representação do que está a ser e para onde está a atender essa relação do corpo com a técnica. Eu acho que são questões muito diferentes. Hoje em dia a relação da técnica com o corpo é muito incipiente. Sabemos fazer pouquíssimo. Volto a insistir, acho que a tecnologia moderna está infinitamente aquém daquilo que aliás, em geral, as pessoas julgam que ela está. Que as pessoas que não sabem, que não estão dentro do meio tecnológico julgam. É uma tecnologia que está muito aquém dos nossos desejos e das necessidades, hoje sentidas. quanto mais das necessidades que havemos de sentir no futuro. E isso é verdade em absoluto. Isto é, há inúmeros desejos de natureza técnica relativamente ao nosso corpo que são, em absoluto, impossíveis de satisfazer. E é verdade em termos relativos. Há algumas necessidades destas que são possíveis de satisfazer, mas são impossíveis de massificar. São possíveis em princípio, em protótipo de satisfazer, mas são economicamente inviáveis, são caríssimas, são irreplicáveis, são riscadíssimas e não são possíveis. Das coisas mais simples, e vamos ser muito francos. Hoje em dia, ainda é muito difícil controlar a dor. Quer falhanço mais estrondoso até hoje, das possibilidades técnicas, é muito difícil controlar a dor humana. Muito difícil. Em certas circunstâncias, é quase impossível. Ainda que se tenha feito um gigantesco progresso neste século. Não só na realidade do controle efetivo da dor, como na sensibilidade humana relativamente ao direito humano que nós nos damos uns aos outros, de controlar a dor, a dor física. Não vale a pena entrar noutras questões, mas tudo isto, todo este debate em torno da técnica ligada ao corpo, tem um fundo de desejo, que é o desejo da imortalidade humana, de cada um de nós. Tem um fundo de desejo, sobretudo para aqueles que já experimentaram nos seus ou nos seus próximos, que é um desejo de transformar a dor em prazer, quer dizer, de aniquilar a dor e de estimular e de ampliar o prazer. E tudo isso, eu acho que o primeiro sentimento que inspira é um sentimento de compaixão humana. É patético, deve-nos inspirar a compaixão, porque nós todos partilhamos dessa vontade, mas tudo isso é um pouco patético. porque a aceitação da finitude do corpo, da finitude dos processos biológicos, da finitude da vida, foi sempre difícil e é, paradoxalmente, mais difícil, a partir do momento em que o desenvolvimento científico e técnico parecem propor oportunidades de superação dessa finitude e, portanto, torna ainda mais dramática a sua aceitação. A aceitação simples de que existem processos biológicos, de que nós somos matéria e que a evolução dessa matéria tem determinadas regras. Fala-me da incorporação de produtos e de materiais, por exemplo, técnicos, no material de que é feito o corpo humano. Bem, e vejam-se as dificuldades gigantescas que hoje temos nos mais simples transplantes. Nós estamos na infância da medicina, ainda hoje. Alguém perde um braço num desastre, que fica esmagado, e é impossível pôr lá um braço que seja igual ao braço que lá está e que funcione da mesma maneira e que se sinta da mesma maneira e que não cause dor. Ficamos muito contentes porque é possível fazer umas próteses já hoje, não é? Devíamos nos sentir envergonhados, em termos científicos e técnicos, por ser isso a única coisa que podemos propor ao ser mais rico do mundo, que tenha o dinheiro para pagar tudo, o que seja preciso. Mas é isso que acontece hoje em dia. Temos inúmeras doenças irreversíveis, inúmeros handicapos físicos, etc., que acontecem à nascença, que acontecem na... E que são impossíveis de resolver. Este é que é o verdadeiro problema que temos pela frente. Estes é que são os verdadeiros problemas nos quais realmente a medicina, a ciência médica, os biomateriais, etc., trabalham.